Olá, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui como pegar o cajado do pastor. É um cajado que vai abrir uma fase secreta no Diablo 3. Bom, quem não me conhece, eu já faço algumas lives, gravo alguns vídeos aqui, toda semaninha tem um vídeo novo aí. Se puder deixar um likezinho aí, um comentário, e a gente vai trocando ideias sobre os jogos da Blizzard. Por enquanto estou jogando bastante Diablo, Hearthstone e StarCraft de vez em quando, mas hoje aqui vamos focar aqui no nosso Diablinho e vamos mostrar como pegar os itens e fazer realmente o cajado do pastor. Estamos na temporada 14, já tem mais ou menos um mês, e vamos lá para o joguinho. Vamos lá pessoal, vamos para o joguinho do Diablo que é o que vale. Bom, estamos aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como pegar o cajado do pastor. Então tem algumas pessoas que não conhecem. Deu entrar em um lugar particular aqui. Vou mostrar item por item, onde você vai poder pegar, pegando ele, o que ele faz. Tem esses segredos aí. Não é mesmo segredo, mas algumas pessoas que estão iniciando aí talvez não conheçam. Pena que o local que ele vai abrir assim, ele não dá tanto farm quando você mata um Goblin. Tem um Goblin do arco-íris, que ele vai abrir para você essa fase secreta. Só que quando você abre com o cajado do pastor, não é igual, tá? Deixa eu entrar um pouquinho aqui, senão não tem um retorno aqui. Pronto. Deixa eu só destruir esses itens aqui que estão fazendo caçada. E não revelei isso aqui. Vamos lá. Bom, é assim. Basicamente você vai ter que farmar... São cinco itens, tá? Deixa eu ir aqui para o meu cubo, na caixinha. Deixa eu colocar essas aqui. Estamos na décima quarta temporada. Bom, é o seguinte. Quando você pega os itens, tá? Lá no cubo de arco-íris. Deixa eu pôr na ordem aqui. E você precisa desses itens, tá? Pode perceber que se você vir aqui... Onde que faz o cajado? Se você vir aqui no próprio ferreiro... Cadê o cajado? Espada cajado, tá vendo? Esse aqui, cajado do pastor. Tá vendo? Então ele pede esses itens, tá? Esse cajado aqui é que ele vai abrir um certo lugar do mapa e ele vai abrir uma fase secreta. Então você precisa desse pé da tíbia, né? Do leoric, da gema, ok? Do arco-íris, do cucumelo. O único item que você pode comprar é esse sino aqui, tá? Então vamos para a parte mais fácil. Para ensinar para vocês aonde está cada item, tá? Primeiro, o sino. No sino. Você vai ter que vir aqui, ó. Tá? Na sininha aqui, ó. No espirro, desculpa. Na sininha. Você vai vir aqui na espirro, tá? E ela vai estar vendendo para você o sino, tá? Beleza? Então o sino é mais fácil. Você está adquirindo aqui o sino. Bom, o arco-íris. Onde eu farmo o arco-íris, tá? O arco-íris vai estar o seguinte, ó. Eu vou lá agora. Pode ser que ele não está aberto, tá? Então você vai vir aqui no ato 2. Vou relembrar, tá? Ato 2, ó. Tá vendo? Oasis de... Ó, no oasis aqui, tá vendo? Beleza? Oasis da Ogur. Então no oasis da Ogur. Aqui no finalzinho do mapa, tá? Eu vou até ir rápido pra vocês verem, ó. Vai ter uma pontinha, ó. Bem uma pontinha, tá? Lembrando que eu vou matar o Capitlaga. Eu estou muito forte, né? Você vê que eu... Vem na pontinha aqui no mapa. Deixa eu achar aqui, ó. É onde vai abrir o quê? Vai ter um... Um mercador. Se aparecer um mercador, ele abre pra você o local que vai dar acesso, tá? É bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, vai ter um mercador, tá? Aí o mercador vai abrir essa porta e você vai entrar aqui dentro, ok? E no mapa vai encontrar um baú douradinho. Esse baú tem a chance de cair o arco-íris, tá? Nem sempre. Mas ele pode... Então é nesse ponto aqui mesmo, ok? Bom. Vocês vão estar aqui, tá? Então já temos aqui o sino, né? Espirro. Tá. A gema. Essa gema vai estar o seguinte. A gema, se não me engano, é o Alto 3. É, na ponte de Korsiski. Vai ter... A caverna de gelo. Eu vou fazer rapidinho lá. E vai ter um... É tipo um... Lacune. É, é esse mesmo. Vai ter uma... O que eu achar aqui pra vocês? A caverna de gelo. Como não tem missão, né? Então fica meio... Eu tô pensando em gravar também pra vocês aí uma moda história. Vamos fazer uma live, né? Cadê a caverna de gelo? Que não está aqui? Vamos goblinho. Como tá ainda na 14ª temporada, devem estar dando dobrado aqui, né? Vou pegar uns... Uns sofrinhos, né? Ele nunca é mau... Cadê? Deve ser tentar lá em cima, ó. Ou ela fica nesse lado aqui, ó. Geralmente ela não fica aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Tá vendo? Caverna de gelo, tá vendo? Na caverna de gelo... Não sei se dá sorte, né? Dificilmente... De cara assim, vai ver se vai ter, né? Vai ter um lacune, tá? Vamos ver se eu tenho sorte pra vocês. E esse lacune vai dropar o... Ah, cold. O... A gema, tá vendo? Algaraviante. Geralmente ele fica no 2, tá? Mas... Se ele não estiver aqui... Eu não sei se cai isso porque eu não vou dropar uma vez. Agora... Tá. Você vai limpar a caverna no ato... Limpa as duas! Porque eu não tenho certeza absoluta... Se ele fica só... No... No 1, tá? Mas na dúvida você vem aqui e faz a caverna do ato... Caverna de gelo do ato... Nível 1 e nível 2, tá? Eu acho que não vai estar aqui. É um lacune. Como aquele que eu matei lá. Vou botar esses lacunes aqui. Vai ter um lacune desse aqui, ó. Só que maior, tá? E ele que vai estar dropando... Ele até é amarelo. Ele fala lá... Os bagulhinhos dele lá. Não, não tá aqui, não. Mas você vai ter que fazer com calma isso aí. Eu fiz bastante caçada, então eu já juntei isso daqui, tá? Cocumelo! O Cocumelo... Ah! O Cocumelo é um pouquinho mais chato. Acho que foi o último que eu dropei. No ato 2... No ato 2? Não, no ato 1, desculpa. Acho que lá no ato 1. Mansão de Leoric aqui, ó. Ah, não aqui... Não, já que eu tô aqui... Esse aqui é pra pegar o... Desculpa. É, aqui... Você vai pegar esse aqui, tá? Que é a Tibia. Que é nesse lado aqui, ó. Mansão de Leoric, tá? Na mansão de Leoric. Na entradinha aqui, tá? O Cocumelo vai estar na catedral nível 1. Mas eu vou te mostrar aqui, já que eu tô aqui. E você vai estar... Opa, já tem um bichinho aqui, ó. Sofim, não tá mais. Muito mal. E sempre vai estar aqui a Tibia, tá? Ó, não tá. Ela fica perto dessa lareirinha aqui, tá vendo? Você vai passar o mouse aqui. E baixar essa Tibia. Ela não tá mais, ó. Tá vendo? Já peguei. Mais ou menos nesse canto. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais ou menos aqui que ela fica, tá? Bem aqui. E... O Cocumelo. Na catedral nível 1. É uma salinha quadradinha. Tem um cachorro do vizinho aqui lá. Tinha que... Não para de latir, hein? Vou mostrar aqui aonde que fica geralmente, né? Porque às vezes ele muda um pouco de posição. Ó. Geralmente ele ficava por aqui, tá vendo? Tem essa parte do mapa, né? E tem uma outra sala meio parecida com essa. Aí você aproveita que eu tô na catedral nível 1. Só tirar dúvida aqui. Vê se vai ter... E aí. Às vezes ele... Aparece aqui? Hmm... Não. Tá? Você dá uma vasculhada, mas... Ele só fica nesse cantinho aqui, tá? Eu nunca peguei ele... Aqui dentro, assim, tá? Ele é pequenininho lá, tá? Não tem mais outra parte do mapa, não. Vou ver lá em cima dela, hein? Tá vendo? Nada aqui. Precisa dar uma limpadinha ali, só pra... E assim, não é... Não é muito fácil de pegar, não, tá? Você vai fazendo lá... Tá tentando... Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? São essas salinhas aqui, ó. Olha ali. Feito o mapa. Já não tá. Vamos lá. Vou botar uma cidade lá. Vamos lá. O Ato 2. Então aí você limpa o Ato 1, tá? Geralmente... Ela fica lá na entrada, tá? E é uma sala que é assim... Vai ter o cogumelo aqui nesse lado aqui, assim, ó. Tá? Geralmente ele aparece aqui, ó. Nesse ponto. Ok? Então eu vou resumir pra vocês, tá? Vamos lá. Ahn... A espirro, certo? A espirro vem de... O sino. A tíbia ali de Leoric. Aqui, ó. Caverna de Gelo, tá? Tíbia de Leoric. Tá mostrando o de Leoric. Como vocês viram lá. O arco-íris naquele mercador. E o cogumelo naquela área. Quando você juntar todos esses itens aqui... Deixa eu só revelar isso aqui pra ver se tem. Aí a gente vai lá. Eu já tenho um cara do pastor. Mas, bicho, é do comecinho do diablinho, entendeu? Bem no começo do diabo. O que você ganha lá? Você vai ganhar essas duas espadas, tá? Você vai ganhar essa espada. Que é um transmog bonitinho. Ela não tem muita utilidade. Mas você tem que ter um daninho legal. E o próprio hambúrguer, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó. Agora. Comprar o cara do pastor, tá? Então eu já tenho todos os itens. E vou criar. Ok? Criou. Vai desaparecer isso aqui tudo. E ele me deu o cara do pastor. Nível 1. Nossa, rapaz. Isso é mais forte. E o que eu faço agora? Tá? Agora a gente vai vir aqui, ó. No ato 1. Acho que são velhas ruínas. São velhas ruínas. Eu nem tô editando, tá gente? Tô fazendo direto aqui pra poder já... É. Aí. Você não precisa nem estar com ele. Na sua bag, tá? Na sua... No seu personagem. Ele só tá no baúzinho aqui. Não. Não. Não é a estrada aqui, ó. Tá certo? É esse caminho aqui, ó. Aí vai ser bem aqui, ó. Tá vendo? A estrada. Velha de Tristan. E a gente vai estar... Passando aqui, tá vendo? Cadê, filho? Aqui a vaquinha, entendeu? Olha lá. Tá? Você tá não com esse cajado aqui. Ele aparece. Entendeu? Olha. A nossa querida vaca. Né? Olha lá. Então você nos trouxe itens? Muito bem. Nós estamos muito gratos. O que aconteceu aqui? Pode perceber que abriu um portalzinho aqui, tá vendo? Não tinha, tá vendo? Tá até colorido, ó. Vou tirar o zoom aqui pra vocês verem. Tá? E o bom é que assim... Você pode entrar aqui quando você quiser, tá? Entrou aqui. Clicou. É o mundo encantado lá dos pôneis, lá. Pena que assim... Quando você vai jogar isso aqui... No modo... Lá na caçadinha. Cada vez que você clica aqui, ó. Ele vem alguma coisa aqui, entendeu? Aqui... Essa parte aqui... Ele deveria... Cair alguma coisa assim interessante. Essas nuvens aqui caem bastante... Lendário. Caem bastante... Supro da morte, entendeu? E por que é vantagem você estar jogando? Não. Essa parte aqui, né? Tem que ter mais curiosidade. Mas a caçada... Pera aí. A caçadinha, ele vai te dar a chance, né? De dropar a asa da borboleta lá. De uma fada. Que aí você vai precisar encontrar... A princesa... A princesa... Qual o nome é a princesa lá? Puta... É uma princesa. Não sei se o nome dela. Ela vai tá dropando pra você uma asa que é mega blaster hiper rara. Eu já fiz... Sei lá... Umas... Eu acho bem aí umas 400... Até mais. Vamos por umas 500 caçadas, tá? Devo ter aberto aqui o arco-íris aqui fazendo caçada... Umas 30, 40 vezes, tá? Mais ou menos. E... Nunca dropei isso daí, entendeu? Nem vou limpar muito, gente. Porque é basicamente isso aqui, tá? Então você vai tá limpando aqui. E a fantasminha. Ok? Então aqui dentro... Né? Desse mapa... Você vai ter a possibilidade de tá dropando... Um hambúrguer. E... Aspectro. Uma espada... As... 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 Anc... Anc... Ancestral. Ancestral. Engasga... Engasgou. Esse aqui é o nosso cajado do pastor, gente, tá? Ele é assim, só serve pra fazer isso mesmo, né? A gente vai entrar lá... Né? Pra ver que vai até... Vou ver aqui, ó. Esse cutinho aberto, ó. Pelas ruínas, né? É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem simples. Né? Não tem nada assim... Sofisticado. Mas quem... Tem curiosidade de fazer aqui o nosso querido... Nossa... Fase secreta. Né? Do diablinho. Tá aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima... Semana que vem eu volto aí com outro vídeo novo aí. Pra gente tá curtindo e compartilhando. Deixa o seu likezinho aí, hein? Não esquece não. E o comentário também. Falou, pessoal.